Olá, meu nome é Kezia, sou ginecologista e eu vim aqui falar para vocês o que é uma consulta de avaliação de fertilidade. Bem, consulta de avaliação de fertilidade é uma consulta onde a gente avalia a fertilidade do casal. Então é uma consulta que a gente avalia não só a mulher, mas a gente avalia o casal como um todo. Essa consulta é indicada para o casal em qualquer idade, não só casais que estão ali naquela idade da mulher em que há maior risco de dificuldade para engravidar, que é a idade a partir dos 32 a 35 anos, mas também para qualquer idade. A gente sabe que existem sim fatores de risco para dificuldade de engravidar, para infertilidade, mas qualquer mulher, qualquer casal pode passar por uma consulta de avaliação de fertilidade. E o que a gente faz nessa consulta de avaliação de fertilidade? Toda consulta de avaliação de fertilidade começa com uma conversa, com anamnese. O que é essa conversa? A gente vai colher dados da história do casal, tanto da história reprodutiva, se já houveram infecções, como é que foi o começo da vida sexual, como é que foi a história menstrual da mulher, se ela já teve ciclos regulares, se ela teve ciclos irregulares, dificuldades de menstruação, dores no período menstrual que podem sinalizar alguma doença, se ela teve já alguma infecção ginecológica, teve já diagnóstico de alguma doença uterina. A gente também investiga a história familiar dela, se alguém na sua família teve dificuldade para engravidar, se alguém na sua família teve câncer ou teve alguma desordem também, que pode ser genética ou pode ser passada de geração em geração. É muito importante a gente saber se ele ou ela já tem filhos, ou se ele ou ela já tiveram dificuldade para engravidar ou já fizeram algum tratamento. É importante a gente saber se ele já teve algum acidente, acidentes de jogos, de futebol principalmente, com lesões na bolsa escrotal, que pode levar à dificuldade, à lesões na bolsa escrotal. A gente também investiga a presença de infecções, tanto no homem quanto na mulher, que podem levar à infertilidade. E aí a gente vê a questão do ciclo menstrual, se é um ciclo regular, se é um ciclo irregular, se a história menstrual da mulher é uma história sempre de ciclos regulares, o que sugere que a mulher ovula ou sempre ovulou. A gente também investiga o uso de pílula. A mulher que usa pílula contraceptiva por muito tempo, as pessoas costumam achar que isso é um fator negativo, mas pelo contrário, isso é um fator protetor, isso é um fator que, na verdade, protege a mulher. A mulher que fica menstruando e menstruando e menstruando, ela tem mais risco de ter doenças como endometriose. A mulher que usa pílula por muito tempo, ela tem isso como fator protetor, na verdade. Então a gente investiga se ela usa pílula por muito tempo ou se ela vem sem usar pílula ou vem tentando engravidar por muito tempo. Então primeiro vem essa parte da história e a gente checa todos esses dados. Depois a gente vem para uma parte que a gente vai ver 15 exames que esse casal já fez. Muitas vezes o casal já passou por uma série de exames e a gente pega todos os exames que o casal já fez. Até para a gente não fazer exames desnecessários. Então a gente pega todos os exames que o casal já fez, olha todos detalhadamente, a gente anota todos esses exames, checa um por um, para a gente ver se tem algum outro exame adicional que precisa ser feito. Tem casais que já fizeram muitos, casais que não fizeram muitos exames ainda. Quais são os exames que a gente faz? Bem, se são casais que não fizeram nenhum exame e não tentaram engravidar ainda, a gente não precisa fazer exame nenhum, né? Mas se são casais que já tentaram engravidar, já estão tentando, casais até 35 anos, a gente vai tentar engravidar por um ano, né? Com relações sexuais frequentes durante, no mínimo a gente fala, três vezes por semana, tá? Se a gente já detecta nessa consulta, né? Nessa conversa inicial, nessa anamnese, sinais de que possa haver alguma doença que atrapalhe a fertilidade, a gente já vai fazer exames complementares. Mas se nessa conversa, nessa anamnese, a gente não detecta a possibilidade de nenhuma doença, nós não vamos fazer de exames. A gente não faz exames de check-up, exames invasivos, exames complementares, em pessoas que não têm sinais na conversa, na história, de que existem doenças. Isso é muito importante. A gente não faz exames invasivos para checar as trompas, os ovários, né? O espermograma, a saúde dos hematozoides, em casais sem história de nenhuma doença. Por que, Kézia? Porque só de fazer exames, a gente aumenta o estresse do casal. O estresse aumenta os níveis de cortisol no sangue, e esse cortisol atrapalha a ovulação, a produção dos hematozoides e diminui a fertilidade. Então, só o fato de fazer exames diminui a fertilidade. Então, a gente não faz exames em casais que não têm, na história, sinais de que têm problemas de fertilidade, tá ok? Então, essa consulta de avaliação de fertilidade é uma consulta onde a gente tem uma conversa e um exame clínico, tá? Então, a gente vai fazer um exame clínico, ginecológico, e os exames complementares são exames de saúde geral do casal, de acordo com a idade. A gente vai fazer exame de glicose, exame para checar os níveis de anemia, os exames de rotina de saúde. Nós não vamos fazer exame de hematozoides, de ovos, esses exames, se na história reprodutiva não existirem sinais que sugerem fertilidade. Bem, eu sei que vocês estão curiosos para saber, e se houverem sinais? Se houverem sinais, nós vamos fazer exames de acordo com os sinais. Se houver sinais, por exemplo, uma cólica intensa, dores, ou sinais já de que estão tentando há um tempo, e isso me acende uma luz no sinal de endometriose, eu vou fazer uma ressonância magnética, eu vou fazer um ultrassom com preparo com a pessoa, um técnico especializado para um diagnóstico de endometriose. Se houver já uma suspeita masculina, eu vou para uma pesquisa do sêmen. Se houver suspeita de anovulação, eu vou para uma pesquisa de anovulação. Se houver alterações hormonais, eu vou fazer uma dosagem hormonal. Se houver suspeita tubária, eu vou para os exames das trompas. E se houver necessidade de investigação total, eu vou fazer todos os exames neste casal. Mas se for um casal que quer, você está tentando há um ano, abaixo de 35 anos, e acima de 35 anos, há seis meses, e não tem nenhum, nada na história, a gente faz todos os exames. Entenderam? Então, se tem um casal que não tem nada na história, a história toda limpinha, sem nenhum, nada na história, mas já está tentando há muito tempo, e esse muito tempo é um ano para quem tem menos de 35. E seis meses, se a mulher tem mais de 35, a gente faz todos os exames, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui abaixo nos comentários ou mandem lá no meu canal do Instagram. Um grande abraço, boa sorte na tentativa de gravidez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto